Olá meus amigos do Grupo dos Pescadores Eu estou aqui na Lagoa do Cauípe, olha que maravilha E aqui na Lagoa do Cauípe, hoje eu distribuí até lanternas Porque está conosco aqui o pescador Luiz Está aqui o nosso querido amigo Nélio, o grande Nélio De São Paulo para cá Calça, ponta de segurança Olha aí, calça, ponta de segurança Está aí o nosso pescador Luiz Que a galera do grupo é muito grato aí pelas lanternas E hoje o Nélio veio aqui distribuir, deixou algumas lanternas aqui comigo Para eu distribuir com os pescadores aqui do Cauípe, não é isso Nélio? Perfeito, é isso Nélio, me diz uma coisa, você vai fazer kart, vai? Olha, o que eu estou vendo aqui, o negócio é muito bom Vai pedir para a esposa Vale a pena, vou pedir autorização Vai pedir autorização em casa Então está aí, nós pescadores aqui na Lagoa do Cauípe Eu muito bem acompanhado, eu estou, não sei ele Eu estou muito bem acompanhado Vendo aqui essa maravilha que é o kite Porque comigo é assim, agora é kite Nélio, muito obrigado por ter vindo almoçar conosco aqui Prazer muito grande pela companhia Valeu galera Um abraço E influiça aos pescadores Vивica